Vocês sabiam que o Tifu rima até dormindo? Conta essa aí, Tifu. Abraço. É, dormindo, mano. Na minha música com o Espumatics, nós lançamos uma música chamada Trabaiano, que tem a participação do Rappin' Hood. Essa música o Luciano toca direto. Toca direto também, é pesada essa. E no meu verso... O que produziu esse beat aí, o... O China, o China, do Avante Coletivo. O louco, o China. Miyagi Beats. Como MC, ele assinou o China. E como beatmaker, é Miyagi. É, Miyagi. Miyagi Beats. Ele que fez. Pesado, né? Demais. Tum, 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 tum. É, tão baixão, né? E aí, quando eu fui escrever meus versos, eu fiz... Coloquei... Eu narro um pouco desse acontecimento, que eu falo... Acorda, rima. Respira, rima. Até dormindo, rima. Rima é minha vida. Porque o Nobru é um grande companheiro da música, né? MC também, rapper. Um pluriartista. Ele tá desenvolvendo uma exposição, chama SP Paris. É uma... Umas pinturas que ele faz com letras de picho, em roupas, telas, tudo mais. E, em uma ocasião, nós fomos fazer uma Happy Litoral Tour. Nós fizemos esse projeto e fomos nos apresentar em Boiçucanga. Saímos de Ilha Bela, num dia... Pô, chegamos em Ilha Bela, tocamos num hostel, dormimos, acordamos, no outro dia fomos pra Boiçucanga. Chegamos em Boiçucanga. Tinha acontecido um temporal na noite anterior. E pra chegar na comunidade onde a gente ia se apresentar e fazer o sarau e os shows, tinha que atravessar um lago, uma represa. Total. Da cachoeira, onde descia a cachoeira, mano. Lago brabo, mano. As águas corrente, fodida. E a ponte estava caída. Caralho. Sem ponte. Nós chegamos e agora, meu Deus. Aí vem o anfitrião da casa. Ah, pá, cai o menino Mogli. E aí? Já meteu a caixa de som, nós levamos as caixas, né? Nós levamos tudo. Som pra se apresentar. Pô, já pegou uma caixa, já mandou na cabeça e foi atravessando o rio. E aí? Caralho, mano. E aí? Eita, pô, vai, vocês não vão vir, não. E vai nós, carregamos, pô, atravessamos. Pô, atravessamos todos os equipamentos. Ele, ô, sem ponte, né? Falei, é. E aí, como que vai fazer pro pessoal? Sei que tem que falar. Vamos lá construir a ponte? Caralho, mano. Aí é foda, né? É, velho, vai ter que construir. E demora. Vamos lá, velho. Puf. Ah, derruba a árvore pra pegar um galho grande, emendar um no outro. Caralho, mano. O dia inteiro trampando, construindo ponte. Caralho, os caras construíram ponte. Construíram ponte. Tá ligado? Mordida de moribundo, pernelonga, assim, aqueles... Mutuca, né? Que os caras chamam. Puf. Mano, várias mordidas de mutuca o dia inteiro, cara. Tava eu, o Nobru, e o Bruno de Moraes, e o Caio nessa função. As manas que tava com nós ajudando ali também, pá. Pegando as madeiras. Fizemos a ponte, cara. O dia inteiro de trampo. Às oito da manhã, até, mano, umas seis horas da tarde. Puf. Ah, vamos tomar um banho, pá. Se arrumar pra montar o som, pra... O evento ia começar oito horas. Caramba. Puf. Beleza, velho. Cansadão. Foda-se. Vamos lá. Arrumamos todo o som. Começamos a fazer o som. Puf. Soltar uns sons. Aí vai o show. Aí não cola ninguém. Oito horas, ninguém. Nove horas, ninguém. Só nós e o pessoal que tava ali. Era um hostel, mano. Mas é bem afastado. No meio do mato. Puf, bagulho, mano. Umas dez pessoas assim, tá? Cantamos, pá, feliz. Fizemos a nossa parte. Daqui a pouco, velho, desmonta tudo. Umas onze, onze e meia. Desmontamos tudo. Aí a gente olha assim o abanco. Umas trinta pessoas chegando. Caralho, mano. Muito boa aí, rapaz. Não, mano. E agora? E o pessoal? Aqui que vai rolar o show? O show de rap, nós. É. Voltamos tudo. Tamo voltando agora. Caralho, mano. Voltamos tudo de novo e fizemos som, mano. Esse dia nós távamos na febre do rato. Fizeram até pôr aqui, mano. Não, pá. Puf, cansadão, velho. Aí duas horas da manhã. O pessoal vai embora. Aí ficamos ali, né? Com a nossa galera. Aquelas dez pessoas foi esvaziando. Aí nós ali no sangue começou o quê? Fazer freestyle, né? Improvisar. Pai, vamos improvisar, vamos improvisar. Mano, chegou uma hora. Tinha um galinho lá na comunidade que nós tava assim, ó. Desse tamanhinho, um galinho. E o bichinho gostou de mim, velho. O bichinho ficava no meu colo, só ficava comigo, o galinho. Pum, pum, pum. Aí, mano. Nós rimando, o galinho dormiu. Daqui a pouco, mano. Os caras rimando. Aí os meus olhos foram fechando, velho. Aí, mano, eu comecei a dormir e rimar. Os caras falaram, mano, você tava rimando e dormindo, velho. O cara tá com o galinho aqui no colo e o galinho. Caralho, mano. Por causa dessa fita. Os caras falaram que eu tava rimando, velho. Os caras começaram a rachar o bico. Aí eu acordei assim, abri o olho, continuei rimando. E como se fosse mais possível. A rima nunca para, velho. Nunca para. Mas dormindo, essa foi a primeira e única vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.